Eu sou um doce bem, o outro dia, o outro dia Me deu um beijo doce, me abraçou E vem na hora da, no ponto alto do amor Já era dia o quadro me acordou Seu quadro, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Só um cara carente Eu vou virar essa Pensado nela Seu guarda seja meu amigo Me guarda, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar assim nela